O Conselho Nacional de Justiça determinou a aposentadoria de 10 magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso suspeitos de desviar dinheiro público. Eles continuarão recebendo mesmo sem trabalhar. A decisão foi unânime. Por 14 votos, os conselheiros atribuíram a pena máxima administrativa, a aposentadoria compulsória, aquela em que o magistrado é forçado a ir para casa. Entre os punidos estão três desembargadores. O atual presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Mariano Travassos, o ex-presidente do Tribunal, José Ferreira Leite e José Tadeu Cury. De acordo com a denúncia, o grupo desviou mais de 1 milhão e 400 mil reais entre 2013 e 2005. O valor foi usado para cobrir o prejuízo de uma cooperativa de crédito criada por uma loja maçônica de Mato Grosso, da qual o desembargador José Ferreira Leite era grão-mestre. O esquema teria a participação de laranjas. As três juízas simplesmente deram os seus nomes e deram as suas contas para que o dinheiro passasse por lá e fosse para a maçonaria, e outros que simplesmente receberam aquilo que nós chamamos de cala-boca, receberam o dinheiro para não se opor a que ficasse havendo esse esquema de salvamento da loja maçônica. O CNJ determinou que o processo seja encaminhado para o Ministério Público Estadual. A promotoria deverá entrar com uma ação na Justiça para reaver o dinheiro desviado. Por enquanto, os juízes e desembargadores continuam recebendo os salários. E em nota, o desembargador Mariano Alonso Ribeiro se declarou inocente, disse que é vítima de decisão política. O advogado de José Ferreira Leite afirmou que o julgamento foi injusto. José Tadeu Cury não quis comentar o caso.